Olá, povo de Deus, quinta-feira, 22 de setembro de 2022, 25ª semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2 a 11 e Lucas 9, de 7 a 9. Vaidade da vaidade, diz o Eclesiastes. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tira o homem de todo o trabalho com o qual se afadiga debaixo do sol. Uma geração passa, outra lhe sucede, enquanto a terra permanece sempre a mesma. O sol se levanta, o sol se deita, apressando-se para voltar ao seu lugar, donde novamente torna a levantar-se. Dirigindo-se para o sul, voltando para o norte, ora para cá, ora para lá, vai soprando o vento para retomar novamente o seu curso. Todos os rios correm para o mar e, contudo, o mar não transborda. Voltam ao lugar de onde saíram para tornarem a correr. Tudo é penoso, difícil para o homem explicar. A vista não se cansa de ver, nem o ouvido se farta de ouvir. O que foi, será. O que aconteceu, acontecerá. Não há nada de novo debaixo do sol. Uma coisa da qual se diz, eis aqui algo novo. Também esta já existiu nos séculos que nos precederam. Não há memória do que aconteceu no passado, nem também haverá lembrança do que acontecer entre aqueles que viverão depois. O saudoso biblista Ivo Storniolo referiu-se ao livro do Eclesiastes da seguinte maneira. O Eclesiastes é, sem dúvida, um dos livros mais fascinantes e desconcertantes de toda a Bíblia. Sua leitura implica paixão e dificilmente o leitor fica sem tomar posição e apresentar uma opinião sobre a obra. Para uns, trata-se de um autor pessimista, que não vê sentido em nada. Para outros, ele é um cético, que perdeu a fé. Outros ainda o veem como um otimista, ou um fatalista, ou ainda um hedonista, a cata de prazeres imediatos e passageiros. Uma leitura atenta do livro, porém, mostra-nos logo o quanto de parcial e injusto tem todas essas classificações. O autor é um homem sincero e realista, aberto à vida e à fé, buscando um sentido em meio às perplexidades do seu ambiente. Ele soube analisar profundamente a condição humana, chegou a intuir uma perspectiva nova e concreta para o homem encarar sua própria realização. E deixou uma questão aberta. O ambiente histórico do autor de Eclesiastes, com a maior probabilidade, foi Jerusalém. Durante o século III a.C., escreveu seu livro entre 250 e 200 a.C. Esse autor é conhecido com o nome hebraico de Coelet, que significa pregador, orador, que fala numa assembleia. Neste tempo, a Palestina vivia sob o julgo do império grego dos Ptolomeus. Internamente, a cobrança de impostos era altíssima e o povo vivia um tanto sem horizonte. Eclesiastes quer alertar o povo sobre o absoluto de Deus e a necessidade de viver bem o momento presente, pois, sobre o futuro, ninguém tem garantia alguma. Neste contexto se entende o nosso texto de hoje. Há quem pense que o muito trabalho poderá assegurar felicidade e realização. Porém, de que vale fatigar-se para acumular coisas que a própria pessoa não conseguirá desfrutar. No fim, tudo fica para outros, que em geral não fizeram esforço nenhum. Assim, se chega à conclusão de que tudo é vaidade, vaidade das vaidades. Lucas 9, 7 a 9. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então, Herodes disse, eu mandei degolar João, quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. As palavras e os milagres de Jesus atraíam em torno dele verdadeiras multidões. Contudo, era impossível controlar a intenção de cada pessoa. Muitos vinham por pura curiosidade, outros esperando que Jesus os curasse de alguma enfermidade ou, de qualquer forma, os libertasse. Outros ainda eram movidos por um desejo sincero de escutar Jesus e tornar-se seus discípulos, escolhendo como projeto de vida a proposta do reino. Esta variedade de intenções não influenciava a conduta do mestre. Ele não satisfazia a curiosidade das pessoas, por exemplo, fazendo milagres sob encomenda. Suas curas beneficiavam somente aquelas de que, de algum modo, demonstravam ter fé. Os corações sinceros dependiam da vontade expressa de Jesus para se tornarem seus discípulos. Só se põe a segui-lo quem ele chamava pelo nome. Não adiantava oferecer-se. O violento Herodes, tendo ouvido falar de Jesus, manifestou curiosidade de vê-lo. Este rei não sabia de quem se tratava. As hipóteses levantadas não lhe satisfaziam. Daí seu desejo de vê-lo pessoalmente. Quissá esperasse presenciar o espetáculo de um milagre realizado por Jesus, pois tivera notícia de sua fama. Seu desejo de ver o mestre só seria realizado por ocasião da paixão. Mas naquela ocasião, Jesus o decepcionou por não ceder a seus caprichos. Somos chamados a superar esse esquema de tantos que querem ver Jesus, gostam de espetáculos, mas não de segui-lo com todas as consequências que o seguimento implica. O projeto de Jesus passa pela acolhida e compromisso com os pobres, os marginalizados, os descartados da sociedade. Não há outro caminho. Transformar a religião em mera terapia não nos aproxima de Jesus de Nazaré. Portanto, quando quisermos ver Jesus, levemos a sério os seus compromissos, o seu projeto. Um beijo no seu coração.